Música Programa Conexão Urbana está no ar, aqui, diretamente do Camilão, em Campinas, no Estação Café. Estação Café, a melhor cafeteria que tem aqui em São José, Santa Catarina, é Estação Café. Agora, oferecimento, Rafa Bebidas, presente sempre nos melhores eventos. Você que está em São José, chegando na Forquilinha, ao lado ali da Igreja Matriz da Forquilinha, Rafa Bebidas, Chesse Altamirro, o melhor misturou francês, fica no centro de Florianópolis, no Rio Vermelho. E agora, Balas d'Alva, tradição e qualidade, receita tradicional de família. As crianças adoram, Balas d'Alva. Anuncie na C4FM e no programa Conexão Urbana. E Portal da Ilha, o melhor portal de notícias na internet, é portaldailha.com.br. Daqui a pouco, o melhor papo de bola com Aldori Silva, os melhores do futebol aqui, ó. Aqui de Santa Catarina. Eu vou ali e já volto. O programa Conexão Urbana está de volta aqui, no Estação Café, no Camelon, aqui em Campinas. E como eu falei de futebol, olha o homem que entende de futebol. Boa tarde, grande Aldori. Boa tarde, Márcio. Um prazer aí, mais uma vez, aceitar o teu convite, estar aqui presente, falando com o que a gente mais gosta. São 30 anos de profissão, né? E 30 anos de amizade contigo também, né? Eu jamais poderei recusar o convite teu. Sei do teu profissionalismo, sei como você abraça os teus projetos. Sem dúvida, para mim é um grande prazer, grande honra estar com você aqui hoje. E tem novidade. Olha, essa novidade aí muito me interessa, muito me interessa. E para você que é Havaí, para você que é Figueirense, se prepara, senta, senta, fica sentadinha na cadeira para não cair. Posso falar da novidade já ou você quer mais para frente? Não, deve, mas depois, depois, mais lá para o finalzinho, para deixar o público mais ansioso. Como é que está sendo aí o andamento do Campeonato Catarinense? Conta para nós. Olha, Márcio, eu confesso que eu esperava mais de Havaí e Figueirense, né? O Figueirense, o Havaí, pela folha de pagamento que tem, pelo plantel que montou esse ano, por toda a estrutura que o Havaí hoje tem, dentro de uma série B do Campeonato Brasileiro, eu confesso que eu esperava números melhores do Havaí. O Havaí hoje está aí brigando para entrar no G4, mas é uma equipe que oscila muito dentro da competição. Tem jogos que a gente pensa que vai vencer, vai lá e perde o jogo. Então, o Havaí precisa ter uma regularidade dentro de uma série B para buscar o acesso. Plantel para isso tem, estrutura para isso tem, plantel tem. Agora, existem coisas que acontecem dentro do Havaí que acabam atrapalhando o projeto Azurra, principalmente essas brigas internas que existem, falta de pagamento de salário, falta de pagamento de bicho, falta de pagamento de folha de imagem, premiação que não foram pagas ainda. Então, o Havaí não pode perder para ele mesmo. O Havaí tem plantel, tem estrutura para poder acessar a série A do Campeonato Brasileiro. Agora, não pode deixar com que as brigas internas, que os problemas internos atrapalhem a caminhar do Havaí. O Havaí, sem dúvida, hoje tem o melhor plantel da série B do Campeonato Brasileiro, que é uma das melhores estruturas. Agora, os problemas internos envolvendo principalmente o seu presidente, está fazendo com que o Havaí caia de produção, porque você sabe que você recebe, você trabalha, quer receber. E hoje, o mesmo Havaí tem 90 dias. Então, é humanamente impossível você jogar com tranquilidade, desenvolver aquilo que você quer desenvolver, se no bolso não está caindo dinheiro. Então, os problemas internos, sim, podem prejudicar a caminhada do Havaí rumo à classificação. Ó, Dori, curiosidade do futebol. Você viu aí as últimas notícias? O Flamengo foi lançar o seu uniforme novo, e antes de lançar o uniforme, já estava sendo vendido pela internet. Isso, é, claro, eu não estou aqui acusando... É, eu não estou aqui acusando ninguém, né? Mas isso é muito comum acontecer. Geralmente, vaza, sabe da onde? Dentro da própria empresa que fabrica o material. Porque esse material que sai antes do lançamento é lucro 100% da empresa. A partir do momento que o clube passa a divulgar a marca que ele vai usar, existe a divisão de cotas. E essas camisas, esse material que sai antes de anunciar a parceria, isso é 100% do patrocínio. Eu não estou acusando ninguém, mas é muito comum esse tipo de prática. Ó, Dori, e a questão do Figueirense, a questão de diretoria, dívida financeira, como é que fica isso? Até porque nós estamos aí, praticamente, na porta do mês de setembro. Estamos chegando em dezembro. Como é que chega o fôlego da torcida alvinegra até dezembro? Muito preocupada. Porque o Figueirense vive aí, nos últimos quatro anos, administrações horrorosas, né? Que, de forasteiros que vieram para Florianópolis, entraram de graça, de paraquedas dentro do Figueirense. Fizeram com que o Figueirense contraísse uma dívida que hoje não tem condições de pagar. Essa dívida fez com que o Figueirense caísse para uma série C do Campeonato Brasileiro. Precisou, a atual diretoria, entrar com a ação na Justiça para bloquear aí essa... Porque todo o dinheiro que entrava no Figueirense hoje, a Justiça tomava para poder pagar as dívidas. Dívidas trabalhistas, dívidas com fornecedores. A partir do momento que houve esse acerto na Justiça, o Figueirense passou a ter a sua própria receita. E isso fez com que o Figueirense mantivesse, pelo menos em dia, a folha de pagamento, para dar tranquilidade para os seus jogadores. E isso fez com que o Figueirense crescesse um pouco mais dentro da competição. Claro que a gente esperava um pouco mais do Figueirense, pela estrutura, é uma equipe centenária, é uma equipe que tinha que estar lá em cima brigando por uma classificação. Mas todos esses problemas que aconteciam no Figueirense, fez com que o Figueirense caísse para uma série C e tivesse muita dificuldade de participar de uma competição. Hoje o Figueirense está numa crescente dentro da competição, venceu os dois últimos jogos, está se aproximando do G4, tem aí apenas três pontos, tem dois jogos em casa agora, que pode, assim, vencendo os dois jogos, ter condições de acessar um G4 e brigar por algo mais na competição. Eu acredito muito no técnico Jorginho, na atual diretoria, que está fazendo trabalho muito sério, trabalho muito aberto, onde o torcedor tem acesso ao que está acontecendo dentro do Figueirense. Então eu acredito assim, o Figueirense tem duas grandes decisões agora. Se vencer os dois jogos em casa, o Figueirense vai buscar por algo melhor dentro da competição. Eu acredito muito, acredito que o time Alvinegro, pelo menos, vai dar um resultado importante para o seu torcedor, é o que precisa. Muito magoado o torcedor, muito sofrido, a gente passa na rua e vê o torcedor cabisbaixo, envergonhado com o que está acontecendo. No mínimo, o Figueirense tem que buscar uma classificação agora, nesta fase, porque daí para frente você tem aí quatro jogos para acessar uma série B ainda esse ano. O Figueirense não pode ficar fora de uma série B, não pode ficar fora de uma série A. Nós temos em Havaí e Figueirense produto suficiente para representar o nosso Estado dentro de uma série A de Campeonato Brasileiro. Bom, Dori, tomando agora aquele suquinho de maracujá para acalmar um pouco o Júnior, é porque ele está nervoso, ele está nervoso. Aqui em Florianópolis, aqui no continente, nós temos um local chamado Biguaçu. Quando eu vim para Florianópolis, eu vou te falar uma coisa curiosa. 33 anos de Floripa, eu não sou Havaí, não sou Figueirense, mas sempre tive uma grande simpatia por um clube que eu vou te perguntar como é que está a situação dele. Está na UTI, não está na UTI, como é que está? O Biguaçu Atlético Clube, o BAC. Meu querido amigo BAC, rapaz, o BAC é um clube que eu trago no coração. Eu joguei muitas vezes contra o BAC quando ele disputava Amador, né? Inclusive, fui campeão jogando no estádio do BAC pelo Palmeira de Três Riachos, né? O BAC é o seguinte, o BAC é uma equipe que precisa que a cidade abrace o BAC. Porque você não tem condições de fazer futebol profissional numa cidade ou no comércio, não ajuda. Então, a partir do momento que a cidade de Biguaçu abraçar o BAC, o BAC pode sim representar muito bem a cidade de Biguaçu dentro de uma competição. Nós tivemos isso já há 15 anos atrás, quando o BAC disputou uma série B do Campeonato Catarinense. Aí foi muito bem representado por Biguaçu, revelou grandes jogadores. A exemplo de Pailhosa hoje, que abraçou o Guarani, né? Então, abraçou agora o Pebec também, que é da Pailhosa. Então, falta o quê? Falta o comércio de Biguaçu abraçar o BAC. Falta a população de Biguaçu saber que o BAC pode representar a comunidade dentro do esporte. Sem dúvida, a partir do momento, tem estrutura, tem um grande estádio, que é o estádio do BAC. A partir do momento que a comunidade e que o comércio, e acima de tudo, o poder municipal abraçar o BAC, porque precisa de verba para manter essa estrutura, eu tenho certeza que o BAC vem forte, que o BAC tem condições de disputar uma série C do Campeonato Catarinense, de acessar a série B e logo, logo aí, uma série A. Nós temos grandes equipes no futebol catarinense que não tem a estrutura que tem o BAC hoje. Então, falta o quê? É o carinho da comunidade, do pessoal que coordena lá a prefeitura, os órgãos públicos, as municipais, para poder ajudar o BAC, eu tenho certeza que será um grande efeito para a cidade, porque é bom, é gostoso, vocês sabem assim, eu tenho o BAC que representa Biguaçu hoje. Além disso, meu prefeito amigo de Biguaçu, é o BAC que vai levar o nome da cidade para todos os cantos do Estado. Então, a partir do momento que o Biguaçu tem o seu próprio representante, quem vai ganhar é a cidade também. Bom, Duri, quem está mandando aí um grande abraço para você, quer dizer, já mandou, e é para me lembrar aqui, é o pessoal, os funcionários da Copal Alimentos, que fica ali na rua Leoberto Leal, em Barreiros. Cara, eu tenho um carinho muito especial pela Copal, Copal, o Sr. Tunico. O Sr. Tunico eu passei lá na fazenda dele, mais o Edio, né, mais a Adriana, passei 15 dias no Mato Grosso do Sul, andando de avião, por cima daquele gado maravilhoso que ele tem lá, né. E a Copal me patrocinou muitos anos também, né, então lá tem o Pacelli, tem o Silvio, o pessoal que, quando a gente, eu gosto da Copal porque a Copal é o seguinte, a Copal é uma empresa que ela é familiar. Então, quando você chega lá, você não precisa anunciar que, ó, chegou aqui o Aldori, pode receber. Não, eu vou lá, eu entro direto na sala dele, vou lá, converso com o Silvio, converso com o Pacelli, converso com o Sr. Tunico. Então, assim, é uma empresa que eu tenho um carinho muito especial, e é nossa, né, é do lado da minha casa. A empresa que eu vi crescer, eu sou pequeno, eu era pequeno, eu vi o crescimento da Copal, eu vi o quanto ela cresceu hoje, tem um depósito lá, um atacado enorme, cara, tem um carinho muito especial, obrigado por esse carinho aí, sabe que é recíproco. Olha, eu costumo dizer que o nosso amigo, nosso amigo, nosso amigo Aldori é comentarista e esportivo raiz, raiz. Porque o que tem de Nutella aí, que diz que é comentarista e esportivo, meu Deus, dá até para doer os ouvidos. Isso aí é a raiz, isso aí realmente entende de futebol. Eu vou contar para ti, Márcio, vou contar para ti como é que surgiu o Aldori no rádio. Eu jogava no Campo Grande de São Pedro de Alcântara, Campeonato Municipal de São José, e eu fui acompanhar uma decisão de Iguaçu, Indio e Pescador, no campo da Indio. É, por isso que eu falo que é a raiz. E o narrador, meu querido amigo saudoso Adilson Sanz, que tem um carinho muito especial por ele, faleceu recentemente agora, né, o comentarista da rádio Gazeta, na oportunidade, ele faltou, faltou, eu estou chegando no estádio, chamou, o Adilson me chamou, Aldori vem cá, você vai ser o meu comentarista esportivo. Eu disse, Adilson, tu está louco, eu nunca peguei um microfone, tu vai ser o meu comentarista. Cara, eu nunca usei rádio, cara, eu disse, Aldori, tu não conhece futebol? Conheço. Tu não conhece os caras que estão jogando? Conheço todos os meus amigos. Tu vai fazer exatamente o seguinte, eu vou te perguntar e tu me responde. Só me responde o que eu perguntar pra ti. E assim foi, eu comecei, ele perguntava, eu respondia, primeiro o tempo acabou, o intervalo do jogo, agora é contigo. Foram os 15 minutos maiores da minha vida, porque a minha preocupação era não repetir os meus comentários. Eu comecei a fazer o comentário pela defesa, meio campo, ataque, analisando as duas equipes. Quando eu olhava assim, os times não vinham, que 15 minutos longos, longos. Quando o Adilson voltou pro segundo tempo da saudaria, a partir de hoje, você está contratado pra ser o meu comentarista. Foi o melhor comentário que eu vi no futebol até hoje. Dali pra frente, surgiu a minha vida no rádio e até hoje, são 30 anos de rádio, falando de Havaí, de Figueirense, de todos os clubes amadores. Você está, Márcio, você está uma coisa boa, Márcio. Eu tenho acesso a todos os clubes amadores da grande Florianópolis. Carinho muito grande. Quando eu chego hoje em qualquer estádio lá, eu sou recebido por torcedores, por jogadores, pelo carinho, por aquilo que eu plantei até hoje dentro do esporte. Então é muito legal quando você chega e é abraçado pela comunidade inteira. Eu chego em Três Riachas, lá no Câmara da Palmeiras, tem 10 casas pra eu almoçar, pra eu dormir, pra eu ficar. É muito legal. Então, o esporte hoje, 99% dos meus grandes amigos foi o futebol que me deu. Olha, isso é muito, isso é muito importante. Isso é bastante importante. E eu quero dizer pra vocês que tradição, eu vou contar uma história bem curta pra vocês. Tradição, estava eu dentro de São Paulo, entro dentro de um bar e lá eu conheci as Balas d'Alva. Bom, maravilha, gostoso, sensacional. Vim morar em Santa Catarina. Foi descobrir que essa maravilha é aqui perto. É, é aqui perto. O nosso amigo aqui, o Aldori, estava falando que também, desde o guri, já ia com essas balas no bolso pra escola. Você sabe que eu cresci chupando essas balas aí. Antigamente, os armanzens, não era venda, era armanzen, a gente passava no armanzen, do seu Zezé em Barreiras, a gente comprava essa bala aí, a gente ia pra escola. Esse era o nosso lanche, a gente era pobre, a gente não tinha como comprar lanche, esse era o nosso lanche. A gente passava o recreio chupando o Balas d'Alva, sem dúvida, amiga, e aquela balacinha, quando você chupa, dá água na boca, galera. Parabéns pela aquisição, Márcia. Tenho certeza absoluta que o teu patrocinador está muito contente porque o melhor produto que existe é o Balas d'Alva. Olha, e com certeza vai ser o futuro também do nosso amigo aqui, o Aldori, né? Ah, vai ter que ser, a pessoa, a sensação de falar, intervalo do esporte catarinense, oferecimentos Balas d'Alva, aquela que deixa a criança feliz da vida. Nós vamos aí por um pequeno break, um pequeno break, e eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá e já volto. Estamos de volta com o programa Conexão Urbana, aqui no Estação Café, aqui no Camilão, em Campinas. Lembrando para vocês que dia 27 de setembro, dia 27 de setembro, comemora-se o dia de São Cosme e São Damião. E dia 12 de outubro é o dia das crianças, Balas d'Alva, sempre presente nas melhores festas da criançada. Lembra bem esse nome, Balas d'Alva. Balas d'Alva você encontra em supermercado, lanchonete, padaria, em todos os cantos você encontra Balas d'Alva. Aldori, Aldori, a questão, vamos dar uma fugidinha rapidinho do campeonato catarinense e vamos aterrissar numa situação chamada o Renato Gaúcho. Pois é, o Renato Gaúcho saiu de lá, do Rio Grande do Sul, foi ser técnico do Flamengo, mas tu acha que ele está conseguindo atingir o que ele queria? Cara, o sonho de qualquer treinador brasileiro hoje, e até do mundo, é treinar Flamengo. Flamengo hoje tem uma seleção dentro do time do Flamengo. Hoje você não precisa ser técnico do Flamengo, você tem que ser amigo dos jogadores. E o Renato é isso, o Renato é aquele boleirão que ele conversa com os jogadores, brinca com os jogadores, ele traz o grupo para ele. Ele fez isso no Grêmio, os grandes resultados do Renato no Grêmio foi em função da amizade que ele tem com os jogadores. Ele trata os jogadores como filho, como amigo, ele brinca com os jogadores, ele forma aquela famosa panela que existe no futebol para colher resultados. E hoje no Flamengo, claro que você tem que ter comando, você tem que conhecer de futebol, mas acima de tudo, você tem que ser amigo dos grandes craques que tem no Flamengo hoje. O Flamengo hoje, qualquer treinador hoje que faz o que o Renato está fazendo, vai ter sucesso no Flamengo. Claro, não estou aqui desmerecendo o trabalho do Renato, para mim é grande técnico. Para mim, seria o técnico da seleção brasileira hoje, no lugar do Tite, que conhece muito mais do que o Tite. Só que assim, o Renato é aquele boleirão, que de repente ele encontra o Gabigol, leva ele para jogar um futebol na Paraná do Rio de Janeiro. De repente ele chama lá o Rascaeta e vai brincar com ele de videogame no quarto dele. Então ele é um cara assim, o Renato é boleirão, onde ele passa ele é boleirão. Ele fala, por ele ter vivido muito o futebol, de ter jogado em seleção brasileira, em grandes clubes, ele fala a linguagem do atleta. E quando você consegue transmitir aquilo que você aprendeu para ser um atleta, fica muito mais fácil. Vou te dar um exemplo, Rogério Senne. Rogério Senne tinha tudo para ser um grande treinador, não é por quê? Porque o Renato Senne não conseguiu fazer com que os atletas sejam aquele boleiraço, aquele de brincar com o jogador, de ir lá conversar. Fazer aquele panelão, ele não faz isso. O Rogério Senne quer estar acima do jogador, ele não pode ser isso. Jogador de futebol tem que ser igual, você tem que ter o comando, você tem que ter o respeito, você tem que conhecer. O atleta tem que comprar as suas ideias, mas acima de tudo você tem que ser parceiro, cara. Porque se um time de futebol, ele derruba, derruba qualquer treinador. E o Renato é difícil porque ele é muito parceiro. Vou dar um exemplo para você, desculpe até fugir da pergunta, Emerson Maria, nosso produto aqui. Ele teve duas passagens pelo Vila Nova, 2017 e 2018. Ele brigou até a última rodada para subir para a série do Campeonato Brasileiro. Foi contratado para tirar o Vila Nova agora da série do C4. Os jogadores não compraram a ideia dele dentro do vestiário. Eles disseram para ele que não queriam concentrar, que eles não queriam treinar duas vezes por semana, que eles não queriam jogar no esquema prático dele. Eles derrubaram o treinador dentro do vestiário antes de um jogo. Então o atleta tem muita força. Para você não brigar, não bater de frente com o atleta, você tem que ser boleirão. E o Renato é isso, é aquele boleirão que todo jogador gosta de ser jogador do Renato. Agora eu vou falar uma para tu rir. Se bem que isso fica rindo 24 horas, eu vou falar uma para tu rir. Você sabe o que derruba um apresentador de TV? Sei. É você não ligar o microfone. Não, 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 não. É você ir numa festa. Também. Ou é você... O que aconteceu? Eu fui tomar aquela segunda dose da vacina da Pfizer. E o meu braço estava doendo horrores. E aí eu tenho um vizinho muito amigo meu, eu acabei, deitei, esqueci a porta da minha cozinha aberta e dormi no sofá. Só que como eu estava com muita dor no braço, eu tenho um cavalo grandão do Grêmio que eu ganhei, eu puxei, botei ele no meu braço e acabei dormindo. O homem não me tirou foto, não saiu botando por aí que apresentador que dorme com um cavalinho do Grêmio? É para acabar, né? Derruba, derruba, derruba. Derruba, é. Derruba porque assim, são imagens que vão ficar para sempre, né amigo? Dormindo abraçando o cavalo do Grêmio. E do Grêmio foi depois do 4 a 0 do Flamengo ou não? Foi depois? Aí dói mais ainda, cara. Meu Deus. Porque tomar 4 a 0 em casa do Flamengo, olha, não é fácil. Dói, dói, dói. Ah, meu Deus. Aí todo mundo agora ficou pegando no meu pé o apresentador que estava com o cavalo do Grêmio. Mas tu tem que passar essa foto para mim, para eu passar para meus seguidores também, é mágico, né? E são muitos, viu? E são muitos. Não dá, né? O nosso diretor sabe quem foi o homem maldoso que abriu a minha porta e chegou a tirar uma foto e eu dormindo abraçado com o cavalo do Grêmio. É, aquele gordo, balinho, titaninho, é complicado. Não, não, não pode falar isso, não pode falar isso porque é pecado. Aquele cidadão grande, volumoso. Pergunta do aniversário do Havaí e do Corinthians, que é dia 1º de Cidade. Aniversário do Havaí e do Corinthians. Cara, é um momento histórico na vida do Havaí, né? O Figueirense agora venceu o seu centenário e o Havaí caminha para isso. Então, eu acredito que o Havaí tem que pensar, sim, programar o seu aniversário muito bem programado, esquecer um pouco essas divergências que estão acontecendo na direção do Havaí, conselho não aprovando contas, mas tem que focar, sim, no aniversário do clube. Você imagina o Havaí vai para 80, vai para 98 anos de fundação, cara. Isso é um fato marcante na história de um clube, e um clube super bem estruturado, um clube que tem uma história muito legal, um clube junto com o Figueirense tem 17 títulos estaduais, uma equipe que é conhecida no cenário nacional, muito respeitada. Tem o seu presidente hoje, que é o presidente da Associação de Clubes no Brasil. Cara, é momento histórico, momento do torcedor do Havaí abraçar esse clube, não esquecer de deixar de ser sócio, contribuir, porque com o afastamento do torcedor dos estádios, os clubes passaram a ter dificuldade financeira. E é nesse momento que o torcedor tem que abraçar o clube, né? Então, o torcedor do Havaí vai ter que voltar ao estádio quando for liberado, vai ter que se programar muito bem esse seu aniversário, porque é uma história marcante. E o Corinthians, amigo, o Corinthians é a gente... Eu sempre digo que o Corinthians não é um time de futebol, é uma legião, cara. O Corinthians é uma religião que tu... Onde tu passa, tu vê corintianos espalhados por esse mundo afora. É um clube assim que o torcedor sente orgulho de dizer, eu sou corintiano. Bate no peito e sou corintiano. Para mim é o clube mais fiel, é o torcedor mais fiel do Brasil hoje. É o corintiano, o cara dá vida pelo Corinthians. Então, são duas equipes que realmente aí têm muito o que mostrar para o torcedor. Uma coisa que eu falo, viu, Márcio? Que eu sou contra o Havaí Figueirense. Hoje, o que é que o torcedor de Havaí Figueirense tem? Dois clubes não tem nada. Só o futebol. Chegou o momento também de Havaí Figueirense pensar no seu torcedor. Nós temos CT hoje. Cria dentro do CT lá clubes, piscinas, jogos. Faz lá um intercâmbio com os torcedores. Traz para passar o dia do Havaí dentro do CT com os torcedores. Faz lá competições de veterano, juvenil, de mulheres. São coisas que os clubes têm que oferecer para o seu torcedor, para os seus sócios. Para sempre estar junto dele, torcedor. Quem mantém hoje o clube vivo é os torcedores. Nós temos que passar a oferecer uma coisa também. O Figueirense tem um CT lá que é fechado. Você vai hoje lá, você não entra. Você não consegue entrar para ver um treinamento. Tudo bem, eu respeito. Mas abre o CT, no final de semana, para o torcedor. Para tu ver o teu filho jogar. Para ver a tua filha jogar. Para fazer jogos de casado e solteiro. Jogo de veterano. Abre. Isso vai fazer o quê? O torcedor se aproxime mais do clube. E vai passar a associar o clube também. É receita que entra para o clube. Falta esse tipo de ação dos marketers de Havaí Figueirense. Aldori, faltando aí dois minutos, vamos para as novidades. Vamos para as novidades. Aquela novidadezinha que virou agora para o final. Conta aí para o torcedor do Havaí do Figueirense. Olha, Márcio, primeiro eu quero dizer para ti que quando você me procurou para bater esse papo, surgiu essa ideia de conversar com você e com o Paulo a respeito desse projeto que a gente tem. Hoje nós transmitimos futebol para a Rádio Mais Alegria. Eu tenho 30 anos de emissora e tenho muita credibilidade naquilo que eu faço. Graças a Deus sou muito respeitado porque a gente assume os compromissos e cumpre. Eu sou daquele cara que o fio de bigode e do cafanhaque ainda tem valor. E quando eu vim para cá, eu vim conversando com a minha equipe a respeito de um projeto que eu tenho. Para nós, através da TV, da Urban TV, fazer uma parceria para retransmitir na íntegra a nossa transmissão de Havaí e de Figueirense dentro do campeonato brasileiro. Então, a partir de hoje, a partir desse programa aqui, nós assinamos um contrato com a Urban TV e a televisão vai passar a retransmitir o nosso trabalho dentro do estúdio, dentro do estúdio da Rádio Mais Alegria, para todo o Brasil, para todo mundo. Então, a partir de hoje, é um produto a mais que a televisão adquire, que adquire, quero agradecer pela confiança que vocês tiveram no nosso projeto. E dizer que a partir de hoje, você que é assíduo telespectador da TV Urban, você vai ter um produto diferente. A televisão vai transmitir na íntegra, na íntegra, o futebol Havaí e Figueirense. Para todo o Brasil e sempre que houver a bola rolando para Havaí e Figueirense, nós somos parceiros Rádio Mais Alegria e a TV Urban. Uma grande novidade, pode ter certeza, que é um produto que vai acrescentar muito para nós, para nós, rádio e para vocês, televisão. É uma parceria que vem para ficar, que vem para dar certo realmente aí, para nós brilhar com certeza, porque é essa parceria que eu quero divulgar o meu trabalho, divulgar o trabalho de vocês e quem vai ganhar é quem vai ouvir a Rádio Mais Alegria e vai ouvir a Urban TV. Paulo, quero agradecer aí essa tua grande participação e depois tem mais um aqui, que faz parte da equipe do Aldori, está certo? Antes de você chamar o Anderson, que é o nosso próximo convidado, o Anderson, eu gosto de ver o Paulo, de revelar muitos talentos. E o Anderson, ele vai contar a história dele, mas vou contar rapidamente como é que surgiu o Anderson na equipe Mais Alegria. Ele mandou um vídeo dele, um áudio dele, que o sonho dele é ser narrador de futebol. E eu falei para ele, Anderson, você precisa dar uma melhorada e quando você achar que está legal, você vai me mandar um segundo áudio para eu dizer assim, se você vai ser narrador ou não. Passou três meses, ele me mandou um segundo áudio, só vem comigo. Vem comigo porque tenho certeza que você vai se transformar nos grandes narradores do Brasil. E hoje, cinco meses, ele faz de narração esportiva e eu não tenho medo de dizer. O Anderson hoje está entre os melhores narradores de futebol de Santa Catarina. Já, já vai ser no Brasil. Tenho muito orgulho de dizer que o Anderson hoje faz parte da minha equipe de esporte. Então, nós vamos aí para um pequeno break. Eu vou até ali tomar uma aguinha e já volto. Estamos de volta aí com o programa Conexão Urbana. O oferecimento, Rafa Bebidas. Rafa Bebidas sempre nos melhores eventos. Chess Altamirro, o melhor bistrô francês fica no Rio Vermelho. E, ó, balas d'alva, tradição e qualidade. A criançada está estressada dentro de casa, a criançada está aprontando. Vá, dê um pulinho ali numa padaria, num comércio mais próximo, vovô e vovó. Compre balas d'alva. A criançada vai, ó, agradecer. E falando em grandes comentaristas e esportivo, ao meu lado, Anderson. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Márcio. Boa tarde para você que acompanha o programa Conexão da Urbana, da Urbana TV. Eu comecei numa brincadeira, comecei numa brincadeira tudo isso. Mas estou gostando, estou gostando muito. Olha, a voz do homem parece aquelas vozes da Telecena. E agora, Silvio, a Telecena. Conta um pouco da tua história, como isso começou. Tá, eu trabalho há muito tempo, trabalhei muito tempo com arbitragem de futebol. Desde 2008 até agora eu trabalho ainda com arbitragem, no Apito Jogos, por aí, pelo Amador. Cheguei a trabalhar no profissional, fiz parte do quadro de árbitros da Federação Catarinense de Futebol por nove anos, não, por oito anos. Fiz parte do quadro da Federação Catarinense de Futebol. E o Aldori, a gente se conheceu, fui até uma final do Campeonato Municipal de Biguassu de 2019. A gente se conheceu dessa forma. E numa brincadeira que eu fiz em casa com o meu filho, que está presente aqui, ele me acompanha e tudo, é o meu fã número um. Eu fiz uma brincadeira, estava passando o jogo do Havaí na TV, e eu fiz uma narração de brincadeira ali. O Havaí saiu do campo defensivo ali, foi para o ataque. Eu fiz uma brincadeira e acabou coincidindo que nessa jogada de brincadeira, saiu o gol do Havaí. Aí eu narrei o gol, ele gostou. Ele foi uma das pessoas que me incentivou a isso, junto com o meu genro. Ele disse, pô, como ficou legal esse áudio aí, por que tu não manda para uma rádio, por que tu não manda para o pessoal aí, porque está parecido com o que a gente ouve na rádio, está muito parecido. E eu nunca tinha, imagina, já passei quase 40 anos, eu nunca tive experiência nenhuma com isso, mas acabei lembrando do Aldori, que ele transmitiu o jogo do Amador, que eu arbitrei e a gente conversou. Depois a gente se encontrou no final do jogo, numa churrascaria ali, e a gente conversou um pouquinho e eu acabei lembrando do Aldori. E aí mandei o áudio para ele. E ele ouviu o áudio e disse, pô, gostei, legal, vai acabar o Campeonato Brasileiro. Foi no final do Campeonato Brasileiro ali de 2020, né? Quando iniciar o Campeonato, vai trabalhando isso, vai treinando isso, que quando iniciar o Campeonato Catarinense em 2021, eu vou te chamar para a gente conversar. E aí quando iniciou o Campeonato Catarinense, realmente ele entrou em contato. Eu nem esperava, eu nem esperava. Ele me chamou, entrou em contato comigo e daí, lembra daquele projeto e tal, vamos conversar. Aí a gente marcou uma reunião, conversou, e foi assim que deu início a esse trabalho aí, esse projeto. Olha, isso é bacana, isso é bacana. Eu também me lembro também do Rio de Janeiro, tempos que eu passei ali pela Rádio Tupi também. É, Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Muitos grandes locutores esportivos também, também começaram lá. Teus projetos ainda agora, teus projetos para os próximos campeonatos? Eu penso assim, ó, eu não tenho um projeto futuro quanto a isso, né? Eu tenho minha profissão, sou representante comercial, trabalho com arbitragem. Isso aí foi um, vamos dizer que foi uma brincadeira que deu certo. Eu não penso muito um futuro para isso. Eu sei que eu estou numa vitrine, né? Estou numa vitrine, a Rádio Mais Alegria, ainda mais agora com essa parceria aqui com a Urbana TV. A vitrine ficou maior ainda. Então, tudo pode acontecer, entendeu? Tudo pode acontecer. Eu tenho assim, a minha cabeça, o meu pensamento é dar o meu melhor sempre, fazer o meu melhor hoje. Eu venho trabalhando muito, eu sou um cara muito dedicado, por isso que eu acho que deu certo, porque não é só o que a gente trabalha ali, o que faz na frente das câmeras ali, é o que tu faz por fora. É o que tu vai, se aprimora, sempre querendo inovar, querendo colocar alguma coisa diferente. O Valdori sabe, eu quero somar, entendeu? Eu quero somar e eu quero dar o meu melhor. Eu não tenho nada assim para o futuro programado. Futuro a Deus pertence, ô Márcio. E o que falta hoje para você, para o futebol de Havaí e Figueirense? Ah, o Havaí e Figueirense hoje falta, eu vou dizer assim, que falta um investimento financeiro melhor, né? Se tu olhar assim, o Figueirense está melhorando bastante em vista dos últimos jogos, deu aquela esperança para o torcedor que vai conseguir a classificação para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, que pode até brigar pelo título, conseguiu recuperar no momento certo. Eu acho que o Figueirense conseguiu atrair de novo o torcedor para o seu lado, isso é muito importante. O Havaí, ele tinha tudo a duas rodadas atrás para ser o líder do Campeonato Brasileiro da Série B, tu imagina, né? Nosso time daqui, um dos nossos representantes daqui está liderando o Campeonato Brasileiro. Ele tropeçou em casa diante do Curitiba e nessa última rodada, ele, pelo menos o empate fora de casa, ele perdeu de novo. Ele deu aquela distanciada. Então, a gente analisando os elencos dos times ali, um pouquinho de coragem dos técnicos está faltando, né? O Jorginho até que deu aquela acertada. O Claudinei Oliveira é um técnico muito teimoso nas suas decisões. Então, falta para ele, de repente, um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de coragem. E tem que investir, né? Tem que investir. Chegar alguém ali na equipe do Havaí para pegar a camisa 10 e já entrar em jogo para armar melhor o time. Eu acho que é isso que está faltando nos nossos times daqui. E hoje, pelo visto, pelo esse talento todo, a tua rede social, os teus fãs é grande, né? Ah, deu uma aumentada, né? Até pedi para o Paulo ali, acerta essa câmera aí para pegar um... Para dar uma melhorada nas coisas, porque... Para o pessoal das minhas redes sociais aí. Deu uma aumentada. É bom isso, né? É bom. O pessoal vem acompanhando e vem gostando muito desse trabalho que eu estou fazendo. É só elogios, né? Por isso que eu penso nisso, né? Em dar, em me aprimorar para dar o melhor para quem está acompanhando. Quem acompanhou, quem viu a primeira transmissão que eu fiz, que eu olhava para a porta do estúdio toda hora. Eu vou correr. Eu acho que é agora que eu vou correr, entendeu? Hoje a gente está solto lá dentro, fazendo brincadeira e interagindo e prendendo o pessoal. Porque tu sabe que um comunicador... Eu estou começando agora. Tu tem uma longa experiência, eu te acompanho um pouquinho ali, que tu tira de letra. Eu estou começando agora. O comunicador, ele tem que prender a atenção do ouvinte, né? De quem está assistindo. Tem que prender. E para isso, tu tem que ter um diferencial. Tem muita gente. A gente briga aqui, com o perdão da palavra, a gente briga com um cachorro grande. Pessoal aí com mais de 30 anos de rádio. Então, eu estou começando agora, cinco meses. Se eu não tenho um diferencial para apresentar, o pessoal vai tudo para o concorrente, né? E graças a Deus, a gente está hoje entre os tops. A gente está em cima. Está fazendo... Está brigando lá em cima, entendeu? É, hoje você sabe, ô Anderson. Todo mundo, todo mundo na escola, você fica mais profissional. Você se aperfeiçoa cada vez mais, se esperando sempre um trabalho de alguém. Eu comecei com Luiz Carlos Alboguete, cadeia, Paraná e Ratinho, um dos grandes apresentadores. E hoje, não é porque eu estou na frente dele, ele está lá atrás da câmera, também eu escuto muito conselhos e puxão de orelha de um cidadão que chama-se Paulo Cordeiro. Porque o cara tem experiência, a verdade tem que ser dita, tem experiência com televisão e as pessoas têm que escutar para poder fazer uma coisa melhor. E de antemão, quero desejar meus parabéns, seja bem-vindo à família Urban TV, você ou toda a equipe do Aldori, seja bem-vindo mesmo de coração. É uma grande aquisição que a diretoria da Urban TV está fazendo para a emissora. Para mim também, ô Marcio Paulo, para mim é uma honra dizer que hoje também eu faço parte desse grupo, estou fazendo parte da Urban TV, falar com a boca cheia. Porque a gente sabe que é uma das TVs aí de maior audiência, que está em várias cidades do Brasil e, como eu falei, a minha vitrine aumentou muito com isso. Então, para mim, é muito orgulho, estou muito honrado. Quero passar, agora vai dar briga, vai dar briga ele com o filho dele, ele com o filho dele. É, mas antes de dar briga com o filho dele, eu quero fazer a última pergunta. Qual é o conselho que hoje tu dá para o seu filho que te acompanha direto no mundo do esporte? Ele sabe, ele já me acompanha e eu nem tenho muito o que falar para ele. Eu quero que ele copie o pai dele porque eu copio muito o meu pai. Para mim, o meu pai é a minha referência em questão de, em tudo assim, em questão de coração, em questão de caráter e se ele tem um sonho e um objetivo na vida, ele tem que lutar para alcançar. Porque a gente pode tudo aquilo que a gente quer, só depende da gente. Não pode ficar esperando, parado, esperando que outro vai vir, vai abrir uma porta para você. É o teu trabalho, é a tua dedicação, é isso que tu vai conseguir chegar aonde você quiser. E agora eu quero passar para você, Anderson, para o Anderson e para o filho, né? A melhor bala do Brasil, balas d'alva. Essa você conhece, né? Essa eu conheço, conheço muito e vou ter que dividir com o meu filho e com a minha mãe também, que gosta muito. Muito obrigado, Marcio. Então é isso aí, gente. O programa teve hoje um grande... Olha, falar de futebol, falar desse cidadão, é você esbanjar alegria, né? Porque o camarada, ele sabe fazer o carisma, a festa, aonde ele passa. O programa teve hoje um grande apoio e tem sempre aquela força do Rafa Bebidas, presente sempre nos melhores eventos. Chez Altamiro, o melhor bistrô francês, fica no Rio Vermelho. E anuncie na rádio c4fm.com.br e o programa Conexão Urbana. Você que quer o melhor ponto turístico, você precisa ir na melhor pousada daqui da grande Florianópolis. Você que quer estar por dentro dos maiores acontecimentos, seja catarinense a nível nacional, www.portaldailha.com.br. O melhor site de informações pra você. Então é isso aí, minha gente. Quero agradecer hoje a todos vocês que participaram e teve o oferecimento do Estação Café aqui no Camelão em Campinas. Tô girando e volto em breve. Um abraço. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto